E aí Não é o meu botão Que bom, que bom, que bom O que é isso? 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 O que é esse comportamento? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Vão virar de fogo e mor framedi cameraman Toka! Tava com dor! Tava com o branco Tchau, tchau, tchau.